Bom dia! Correu! 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 Derrubado! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Kelvin! Mostra a mão! Devagarzinho! Tira a mão! Tira a mão! Coloque as duas mãos na cabeça! Levanta devagar na cama! Já sozinho aí? Levanta pra que posse pra mim! Devagar! Tá! De posse pra mim! Passou a mão na parede! Boa tarde! Boa tarde! Levanta, João! Bora! Bora na cabeça, cidadão! Bora lá fora! Vai! Acelera! Bora!